Música Hoje é Cocuca apresenta duas técnicas para você tirar a pele do pimentão e fazer uma deliciosa salada Anote, fique aí, já já, no passo a passo com vocês, tirando a pele do pimentão e uma salada gostosa Vamos lá? Música O programa Beto Ferrati e a Vida Natural, a partir de agora, irá ao ar segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, ao vivo. Conto com você. Até lá! Música 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 Ah, essa daqui é uma técnica espanhola, né? Aí, a gente tirar a pele do pimentão. Queimando no fogo. Mas é isso aí, gente. Eu resolvi fazer hoje um aperitivo gostoso, diferente, pelo menos o europeu adora, brasileiro, nem te conto. E aí, até aquela pessoa, mas eu não posso com o pimentão, sabe? Então, essa restrição, normalmente, quem tem problema de digestivo, algum não contrassenso, ou de ficar falando, conversando com o pimentão, faz o seguinte, tira a pele dele que você vai ver que realmente aí, ó, 90% dos casos pode comer sem problema nenhum. E de que forma, então, nós vamos fazer isso? E aí, no final, eu vou fazer uma saladinha, tá? Nós vamos mostrar duas técnicas. Uma no fogão, que nem você já olhou, e outra aqui no forno, né? Como que eu vou fazer? Primeiro, você tem de tirar essa parte branca de dentro do pimentão, tá certo? Normalmente, essa parte, que é a parte indigesta aí, que não é legal do pimentão. Então, tiramos essa parte do pimentão. Tanto o vermelho, quanto o branco, e há uma quantidade imensa de pimentão hoje, já viram? Tem roxo, olha, eles fizeram uns cruzamentos aí, tem branco, roxo, amarelo, tem todas as cores, e o sabor realmente do pimentão é muito, muito especial, e faz toda a diferença num prato, né? Mas hoje não é prato, não. Hoje é um tiragosto, que nós vamos comer com um pão italiano delicioso, aí mostrando pra vocês. Olha, essa forma. Eu gosto de passar um pouquinho de óleo nele. Ai, deixa eu só ver. Vem aqui comigo. Antes, será que dá tempo? Vamos ver no fogo lá que tá. Eu vou passar isso aqui, olha, azeite de oliva, que delícia. Dá uma passadinha toda a volta, né? Ai, que delícia, ó. E coloca na forma pra assar. Um minutinho só, que eu já mostro a forma assando. Porque eu tenho de acudir aqui o meu pimentão, olha lá, ó. Queimadinho, falta só um pouquinho que nós vamos explicando os dois. É na chama do fogão mesmo. Por isso que um dia eu falo, quando você for fazer, faça assim bastante, porque vai sujar o fogão. Vai sujar o fogão. O vizinho vai falar, ó, tá fazendo pimentão, aquele cheiro gostoso de pimentão, que dá pra o vizinho do lado sentir, tá? Então, nós vamos queimando mais um pouquinho. Não se preocupe que ele vai ficar, assim, especial. Falta um pouquinho ainda. Vamos abaixar um pouquinho o fogo. Enquanto eu mostro lá, falta um pouquinho, ó. Tá? Vamos deixar queimando mais um pouquinho. Esse fogo tá aqui. Aí, nós vamos mostrar pra vocês. Então, esse aqui eu vou dispensá-lo. Eu vou, com cuidado, mostrar o que eu tenho no forno pra vocês. E aí, dar algumas dicas. Como que nós vamos fazer? Muita atenção. Eu já tô aqui com os meus assados maravilhosos. Embaixo, em cima. Olha aqui como é que eu fiz. Você vai pegar... Se você quiser, você coloca o papel alumínio pra não fazer muita sujeira. Se não, não tem problema. Você pode usar direto o... Direto a forma. Então, o que eu fiz? Passei um pouquinho de óleo. Agora, existem duas técnicas. Ó, como é que ele fica molinho, tá vendo, gente? Verde ou mesmo colorido. Fica excelente. Então, o problema de quem não gosta de ficar conversando é justamente essa pele. Mas, você tem duas dicas que eu quero dar. A primeira. Pega um saquinho plástico e coloca isto aqui dentro do saquinho plástico. E você vai deixar esfriar aí, sei lá, um tempinho. Deixe esfriar bem fechadinho aqui. Aí que você vai tirar a pele. Ok? Eu já tenho um aqui no passo a passo. Já mostro o frio pra você. Muito bem. Deixe esfriar no saquinho. Se você não quiser o saquinho, você vai pegar este papel alumínio, dobrar, dobrar e mantê-lo fechado também até esfriar. Aí fica fácil de tirar a pele do pimentão. Ok? Muito bem. Agora eu vou tirar isto aqui. Colocar do lado. Desligar. E vamos, então... Vou desligar. Acho que um só vai dar pra mostrar pra vocês. Vamos começar. Então, entenderam? Passa isto aqui e coloca, então, na sua forma. E leva no forno pra assar. Combinado, gente? Vamos lá. Técnica do pimentão hoje. Olha a espanhola. Ana Tomazone aqui no Eco Cuca. Mostrando algumas técnicas, algumas formas de tirarmos a pele do pimentão. Então, nós vamos... Vou diminuir um pouquinho. Pimentões embaixo da água, tirando toda esta pele. Olha, ela fica bem... Ainda está crocante, não está mole, não. Ele fica melhor. Eu prefiro assim do que no forno. No forno, quando você vê, ele acaba ficando um pouquinho mais molinho, tá? Mas esta daqui, ele fica bem gostoso, bem especial. Pimentões assado, hoje, um delicioso tiragosto aqui no Eco Cuca, no passo a passo pra você. Tá vendo? E fica lisinho, viu, gente? Fica bem lisinho. Mais um pouquinho. Opa! Tá vivo o meu amigo aqui. Agora é importante tirar as sementes. Sempre sem semente, tá? Embaixo da água. Muito bem. E aí vai ficar bem limpinho mesmo. Um pouquinho mais de paciência. E nós temos o nosso pimentão aqui, vermelho. Ou roxo, branco, como vocês quiserem. Tudo bem? Vamos para temperá-lo, então? Valeu. Agora tirando aqui. E aí vamos, no passo a passo, passar a dica pra vocês. Olha. Isto feito. Este aqui, no caso, é o do forno queimado. Olha. Enquanto isso, deixa eu ligar lá o meu fogão. Eu vou colocar... Deixa eu ir para cima então daqui. Vou colocar uma frigideira aquecer. Para fazer os... Ana Tomassoni! Aê! O maravilhoso fogão. Aí nós vamos colocar aqui azeite de oliva. Deixar aquecer. Laminar, no caso, o alho. E vamos fritar aí nesse azeite. Aqui com mais calma, você vai filetando e deixando aí o seu pimentão. Vamos mostrar o do saquinho, só para você ver um e outro, como ele também não é difícil. Eu acho que fica, assim, bastante assado, né? Olha como ele tira, tá vendo? Esse é o do forno. Mas você observa, olha, a textura deste, que é muito mais firme, douradinha, do que deste que estava no forno. Aí são escolhas, né? Depende do uso. Isto aqui é delicioso. Uma massa que você faça, cozinha lá, um macarrão e coloca esses pimentões em cima também, com azeitonas. Fica, assim, muito saboroso, com alho, né? Olha aí como a gente tira fácil a nossa pele, hein? Técnicas hoje de preparo aqui no Eco Cuca. Estou passo a passo mostrando para você. É, precisa gostar, né? Realmente, nós temos alguns cursos aqui de culinária e de capacitação aqui no nosso espaço, sabor e saber, que mostram isso para os apaixonados por cozinha, né? Então, se você não conhece a nossa escola, venha conhecer. Vai ser um prazer recebê-lo. Estou aqui também, bem rapidinho. Flaminamos no azeite e aí vamos colocar em cima do pimentão um pouquinho de ervas e você tem aí a sua conserva bem especial. Faça isso também. Inclusive, eu conversava até com o Márcio, que está aqui hoje nos nossos bastidores, né? Na nossa telinha, com câmera, vídeo aí. E o Márcio me falava, sabe Ana que eu faço isso aqui com berinjela no forno? É isso aí, berinjela também fica muito bom, né Márcio? Você corta a berinjela no meio. A berinjela, de preferência, aquela mais magrinha, como nós já fizemos várias receitas, a gente chama de berinjela japonesa, né? Ela tem menos semente, fica muito especial. Deixa assar, mas ele me contou que não tira a pele, não. Ele deixa com a pele mesmo da própria berinjela. Eu tiro e faço um delicioso molho de macarrão ou aperitivo. Pessoal, mais um minutinho então, meus queridos. Vamos lá. Nós temos as nossas, os nossos pimentões coloridos. Eu gosto assim, colorido. Colocando ainda aqui, mais crocante ou não. Esse aqui eu preciso ainda higienizá-lo. Eu vou deixar aqui no cantinho. E nós vamos, entenderam, né? As duas técnicas. Vamos colocar então as nossas azeitonas pretas. Pode ser preta e verde também. Nossa, esse aqui é um aperitivo. Os restaurantes, pelo menos espanhóis, quando a gente, os que a gente frequenta. Essa é uma receita muito especial. O louro, que na hora de servir você tira. Deixa ele grande, as folhas, e na hora de servir você tira. Só pra deixar na conserva, tá? Eu deixo o louro. Hum, mas isso aqui é bom, minha gente. Eu tenho ervas finas aqui, muito bem. Tenho alho, esse sal, perdão. É um sal com ervas, que eu também já deixo aqui. Um sal grosso com ervas, que fica bem especial. Então, ervas finas, orégano se gostar. Eu tenho um orégano fresco aqui da minha horta. Olha, é diferente, né? Quando você tem assim na hora, olha que delícia. E tenho, nós colocamos as nossas salsinhas. O importante depois é você cobrir com azeite. Ele fica assim, dura alguns dez dias, uma semana, até. Aquele alho proposital no azeite. E daí nós vamos colocar mais azeite. Olha aí, hein, gente? Que especial dica. E o perfume disto aqui, hein, gente? Nossa, tá um cheiro bom demais. Vamos colocar nossa pimentinha. Estou. Pimentinhas. Muito bem, mais pimentinhas. E você pode pôr um pouquinho de noz moscada. Nós vamos, então, servir com um pãozinho italiano. Faz de conta que já ficou muito tempo na conserva, né? Cobram, cubram com azeite de oliva. Isso aqui é uma coisa, minha gente. Olha, eu assino embaixo disso aqui. Como aí com você, com um vinhozinho bom, né? Especial de entrada. Uma caipirinha. Ou mesmo um acompanhamento aí para as massas, tá bom? Um acompanhamento ou até um recheio aí para as massas, tá? Pão italiano. É isso aí. Comida gostosa, especial, com um pezinho na Europa, como a gente diz, né? Que os espanhóis, os portugueses, os italianos, os brasileiros e tudo mais, gostam muito aí do nosso, destes, tira gosto especial, hoje aqui com pimentões. Não é cocuca. Deixo o meu beijo e o meu abraço. Bon appetit! Faz aí! Você vai fazer um sucesso. Tchau! Até a próxima! Até! Tchau! 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 O programa Beto Ferrati e a Vida Natural, a partir de agora, irá ao ar segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, ao vivo. Conto com você! Até lá! Tchau! 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 Tchau!